Um dia para ficar longe das máquinas e mais próximo da família. Essa foi a proposta do Sindicato dos Metalúrgicos, que promoveu um dia especial em homenagem ao Dia do Trabalho, no domingo. Quase 5 mil associados e familiares participaram da festa. A prefeita de Cruzeiro também esteve no evento, tirou fotos e conversou com a população. O carinho era grande. O presidente do sindicato agradeceu a presença da chefe do Poder Executivo e a parceria do governo municipal com a classe metalúrgica. Duplas sertanejas animaram a festa dos trabalhadores e embalaram o público.